Alguns dias atrás, alguém simplesmente hackeou o nosso webcam, a câmera de nossos celulares e tirou fotos nossas enquanto nos seguia pela cidade. Porém, até agora, não sabemos quem pode ter feito isso. Amor, quem que você acha que pode ter feito isso, véi? Eu não faço a menor ideia, mas pelo visto é algum tipo de hacker, né? Ah, mano... Peraí, e se isso tudo for coisa do Smile? Por que que você acha que foi ele do nada? Amor, pensa comigo. O Smile, quando começou, ele começou simplesmente hackeando dispositivos aqui em casa. Ou seja, ele pode estar por trás disso também. Mas você lembra que ele te entregou a máscara como pedido de desculpa em uma caixa? É, ela realmente não deve ter se escondido aqui embaixo. Eita! Lívia, você acabou de perder o desafio. Você revelou sua localização. Não tinha acabado a brincadeira. Por que que você bateu na porta? Lívia? Alô, quem era? Parece que não tem ninguém. Que que é isso? Mano? Quem que deixou essa caixa aqui? Ai, morro, no sério. Vou levar essa caixa lá pra dentro. Deixa eu pegar ela aqui. Mano, que estranho. Mano, quem que deixou essa caixa na porta da minha casa? Olha que bizarro. É uma caixa com uma carinha sorrendo na tampa. Sério, eu vou abrir, mano. Será que eu abro? E se for alguém me trollando e começar a sair, sei lá, confete daqui de dentro? Eu vou abrir pra ver o que que tem. Como que eu abro isso? Será que tem alguma forma mais fácil? Eu acho que eu consigo usar essa chave aqui pra abrir a caixa. Beleza. Vamos ver o que que tem aqui dentro. 3, 2, 1... Mentira. Mentira. Mano, eu não tô acreditando nisso. É a máscara do Smile. É verdade. Isso é verdade. E isso aconteceu logo depois que a gente descobriu aonde era o esconderijo secreto dele aqui em casa. Amor, e aí? Você encontrou alguma coisa? Não encontrei nada. Você não encontrou nada aqui também? Olha, não. Mas eu acho que eu tenho uma ideia de onde ele pode estar. Como assim? Aonde? Se você não encontrou nada, como você tem uma ideia de onde ele possa estar? É porque eu não encontrei nos lugares que ele apareceu em vídeo. Mas tem um lugar que eu acho que faz todo sentido. Tá, e aonde é esse lugar? Você lembra quando a gente escutava alguns barulhos vindo do sótão que tem no nosso quarto? Ah, lembro. Lembro. Pois é, mas e se esses barulhos eram simplesmente o Smile construindo o quarto secreto? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá porque esse é o último lugar, já que a gente não encontrou em lugar nenhum. Tá, a primeira coisa que eu vou precisar pra chegar até o buraco do sótão é de uma escada, mano. Sem essa escada eu não consigo alcançá-la. Coloquei a escada. Agora, amor, é hora de subir. Você acha que eu subo? Meu bem, é a última opção que a gente tem. Sabe por quê, amor? Realmente, tem muito tempo que a gente não escuta barulho nenhum aqui em cima. Pois é, meu bem. Ou seja, às vezes ele tava construindo, acabou de construir e agora ele fica aqui em cima fazendo tudo com a gente. Abre isso aqui. Ai, meu Deus. Nossa, tá muito empoeirado. E aí, tem alguma coisa aí? O que foi? Você não vai acreditar. Olha o que tem aqui em cima. Mano, tem um quarto secreto aqui em cima. O quarto secreto do Smile? Não, isso eu não sei, mas alguém tá ficando aqui em cima. Olha isso, tem um pão já comido aqui, tem um restinho de refrigerante e tem um monitor de computador. Olha isso. Parece que alguém andou utilizando esse computador aqui de alguma forma. Existe um quarto secreto no telhado da nossa casa. Amor, esse quarto secreto só pode ser do Smile. Calma, a gente também não pode sair achando que é do Smile, tá ligado? Até porque não tem nada aqui do Smile, uma máscara, nada, tá ligado? Tem até uma caixa d'água ali também, onde ele pode estar usando pra, sei lá, tomar água e lavar as mãos. Mas esse quarto secreto pode ser de outra pessoa também, né? Ah, meu bem, eu não sei não. Eu acho melhor você descer daí, vem. Descer? Eu vou fechar essa tampa aqui de novo. Se não tem ninguém aqui em cima agora, a pessoa não sabe que a gente descobriu que tem o quarto secreto. Então, a gente tá um passo à frente. Ótimo. Então agora a gente pode colocar uma câmera secreta aqui e descobrir quem que entra aqui toda noite. Então vamos fazer o seguinte, tira a escada daí, isso, tira ela, coloca ela pra lá, vamos entrar com tudo isso, esconder isso tudo. E depois a gente instala, sei lá, uma câmera de segurança pra gente tentar ver quem que some nesse som, então todos os dias. Só que pensa comigo, depois a gente foi lá e ele tinha simplesmente deixado o quarto secreto dele, né? Ele tinha tirado tudo de lá e tinha ido embora pelo visto. Peraí, amor, e se ele tiver esquecido alguma coisa naquele quarto secreto? É verdade, ele pode muito bem ter esquecido alguma coisa lá quando tava tirando tudo e levando pra outro lugar. Inclusive, se ele realmente tiver esquecido alguma coisa lá, pode ser uma pista que vai nos dizer simplesmente pra onde ele foi e se ele realmente tem alguma coisa a ver com esse outro hacker que tá invadindo nossas câmeras, beleza? Eu vou pegar aqui, ó, essa escada, pra gente conseguir subir lá de novo. Vamos lá, vamos pegar essa escada aqui, do mesmo jeito daquela outra vez, amor. Mas tomara que a gente encontre alguma pista secreta lá em cima. Meu Deus, meu bem, toma cuidado. Tá, calma, segura a escada pra mim. Vamos lá. Caramba, eu tinha esquecido como é aqui em cima. Beleza, me dá câmera. É, deixa eu ver aqui em cima. É, meu bem, aqui, ó, não tem nada pelo visto. Ele deve ter tirado tudo que tinha aqui dentro. Eita, peraí. Caramba. Meu Deus, amor, olha o que eu encontrei. Que isso? Ah, pera, eu vou descer, eu vou descer. Isso parece ser algum documento secreto dele. Então traz aqui pra baixo, rápido. Caramba, rapaziada, olha isso, mano. Tá parecendo um diário secreto. E tem até um papelzinho aqui com a carinha sorrindo, tá ligado? Tá até soltando já, de tanto tempo que tava ali velho. Com certeza, isso é alguma coisa do Smile. Tá, vamos abrir aqui. Tá, diário secreto. É isso mesmo. Vamos ver o que que você tava tramando, Smile. Ó, meu nome é Smile. Eu uso uma máscara de sorriso assustador e não sou tão legal às vezes. Na verdade, não é legal a maioria das vezes. Entro na casa de vários youtubers e faço eles realizarem desafios pra não perderem o canal. E hoje estive na casa do Brenner Mariano. Olha isso, mano. Aqui mostra que ele simplesmente já tinha até a foto dos youtubers e simplesmente me marcou aqui, ó. Ou seja, mostrando que era eu que ele tava atrás. Caramba. Deixa eu ver mais. Tá, aqui na outra página tem uma foto de alguém dormindo, que deve ser eu, inclusive. Aqui tem... Hoje o Brenner quase me viu. Eu tava atrás da cortina do seu quarto, observando ele dormir. Mano, eu não lembro de ter visto ninguém atrás da cortina. Caramba, então quantas vezes ele já me observou enquanto eu dormia? Eu vou ter que colocar a câmera de segurança no meu quarto urgentemente. Tá, aqui tem outras carinhas que eu não sei de quem seja. Peraí. É o Smile, o Bad e a Love? Será que esse diário não é só do Smile? Será que também é o diário do Bad? Ou o diário da Love? Ai, mano. Nós dois estamos aqui. Olha isso, mano. É o Smile e o Bad. Ou seja, minha teoria tá fazendo cada vez mais sentido. Esse diário não é só do Smile. Troquei as coisas do Brenner de lugar e ele passou horas procurando seus fones de ouvido. Mano, então foi ele que sumiu com o meu fone de ouvido? Amanhã é dia de controlar a televisão do Brenner remotamente. Eu vou escolher o canal, aumentar e baixar o volume. Olha isso, mano. Ele realmente fica controlando meus dispositivos eletrônicos. Prepare-se. Surpresa. É, piadinha sem graça essa, tá? Ontem eu controlei o carro do Brenner e acabei com o passeio dele com a Natália. Mano, então foi ele que prendeu eu e a Natália dentro do carro. Tá, deixa eu ir lá então. Vai, meu bem, para. É sério, você tá tentando não ir. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Meu bem, é sério. Abre logo, é só porque você não tá querendo ir lá sozinho. Não, amor, eu tô falando sério. Era pra porta tá abrindo, a porta não fica fechada assim sozinha. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Pera, vou tentar outra. Ai, ai, trancada, sei. Tá, a outra. Amor, não tá abrindo. Você tá falando sério? Não tá abrindo a porta, amor. Ai, meu Deus. Não tá abrindo a porta. Pera, eu vou tentar ligar o carro e abrir o teto solar pra gente tentar sair. E aí, amor, tá dando certo? Amor, não tá ligando o carro, vai. Não tá ligando. Não sei se a bateria acabou, não sei o que aconteceu, mas não tá ligando. Não tá querendo ligar. Ai, meu bem, o pior é que a gente deve estar no meio da... Amor, amor, amor. O Ismael, o Ismael tava aqui, meu bem. É sério. Ele tava aqui. Não, não tem ninguém aqui. Olha pra trás. Não, é sério, meu bem. Ele tava bem aqui. Calma, respira. Eu tô falando sério. Respira, respira, calma. Não tem ninguém, meu bem. Não tem ninguém. Relaxa, tá? Eu tô tentando abrir a porta. A gente tá sempre bem presos aqui. Amor, é sério. Eu não tô brincando. Eu vi ali aqui atrás. Ele tava com a máscara e tudo mais. Calma, meu amor. Ele não tá aqui, entendeu? Não tem ninguém aqui fora. Eu tô olhando todos os lugares e não tem ninguém. A gente tem que tentar sair daqui, entendeu? É porque eu acho que você deve ter ficado meio desesperada. Porque a gente simplesmente tá preso dentro do carro. Olha isso, mano. Ele até desenhou o meu carro aqui. Preciso hackear todos os dispositivos inteligentes da casa do Brenner. Vou apagar as luzes, tocar músicas, assustadores e trancar as portas. Mano, isso é o que ele planeja fazer. Então ele tá planejando me trancar aqui dentro de casa. Hoje instalei câmera na casa toda e estou vigiando todos os seus passos. Mano, aonde que tem câmera? Só se ele colocou câmeras escondidas por aqui, né? Porque eu mesmo só conheço as minhas. Caramba, gente. Olha isso. Isso aqui é uma caixa com um sorriso em cima. Ou seja, é aquela mesma caixa que eu recebi na porta da minha casa. Agora encontrei a maneira de entrar na casa do Brenner. Qualquer momento posso aparecer e roubar seu canal. Sério, isso tá muito bizarro, mano. Isso tá muito bizarro. Eu tenho que dar um jeito de descobrir aonde o Ismael tá. Porque, pelo visto, ele não tava pedindo desculpa. Recentemente, ele apareceu lá na casa da Duda, mano. Ela fez até um vídeo no canal dela. Eu vou colocar o link aí na descrição pra vocês verem. Ele simplesmente colocou ela no lugar. Que ela tinha que dar o dia de dividir o mais rápido possível. Pra quem não tá entendendo, entra no canal dela e assiste. Vocês vão ver do que eu tô falando. E, pelo visto, não é só aqui que ele tá fazendo essas coisas. Lá na casa dela também. E, pelo visto, não é só aqui.